Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é uma deliciosa sobremesa de coco com chocolate, que na minha opinião é uma combinação perfeita. E se você gosta de prestígio, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa receita. Fica aí e confere tudo. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo e já me deixa um like. E para começar, em uma panela com o fogo ainda desligado, coloque 800 ml de leite e dissolva 4 colheres de sopa de amido de milho. E quando já estiver bem dissolvido, acrescente 200 ml de leite de coco. Coloque também 100 gramas de coco ralado. E se você tiver o coco fresco ralado, com certeza é a melhor opção. Mas não é o que eu estou usando. Eu estou usando 100 gramas de coco normal, desse que a gente compra em mercado, aquele que já vem úmido e adoçado. E coloque também 2 colheres de sopa de margarina. Misture tudo. E uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Agora sim, ligue o fogo e vá mexendo sempre, com bastante paciência. Porque se você parar de mexer, esse creme vai empelotar. E assim que seu creme engrossar, abaixe o fogo e continue mexendo por mais 2 minutinhos, para o amido de milho poder cozinhar. Para que não fique com nenhum gostinho de coisa que não foi cozida direito. E quando o seu creme já estiver bem lindão assim, desligue o fogo. Coloque em outro recipiente e cubra com plástico filme, para não criar nenhuma película. Esse creme, pessoal, a gente só vai usar quando ele estiver quase frio. E o plástico filme protege ali, para não criar nenhuma película, e ele continuar do jeito que a gente quer para fazer a receita. E outra dica, gente, muito importante que eu posso dar, faça esse creme em uma panela boa, uma panela grossa, que não vai correr o risco de estragar todos os seus ingredientes e acabar queimando. Porque essas receitas que a gente tem que esperar engrossar e cozinhar ali o amido de milho, a gente precisa de uma panela boa. E me deixa saber nos comentários aqui abaixo. Na minha panela, eu tenho aqui em casa, a panela que só é bonita, mas para fazer essas receitas não dá certo. Me fala aqui se você também tem panela que só é bonita, mas na hora de usar ela queima tudo. Agora nós vamos fazer a segunda parte dessa receita, que é a ganache. E como vocês sempre veem aqui no canal, eu sempre derreto chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas, que é uma forma super prática. Mas dessa vez eu decidi fazer a ganache em banho-maria ali no fogo mesmo. E vocês vão ver que dá super certo e que é bem fácil também. Como vocês estão vendo, eu tenho uma leiteira com água quente aí no fogo. Mas a gente não quer essa água fervendo, então deixa ela ali quentinha em fogo baixo. E se por acaso, mesmo assim, a água começar a ferver, você pode desligar um pouquinho o fogo e ligar novamente quando achar necessário. Coloque esse recipiente de vidro com 200 gramas de chocolate picado. Eu estou usando chocolate ao leite. E esse recipiente, ele se encaixa nessa leiteira sem encostar na água. E isso é muito importante para o chocolate não queimar. E a gente vai mexer esse chocolate até que ele se dissolva completamente. Desligue o fogo e adicione uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e misture tudo muito bem. E está pronta a nossa ganache. Agora vamos montar a nossa sobremesa. Coloque em uma travessa metade do nosso maravilhoso creme de coco. Por cima, uma caixinha inteirinha de bis picadinho. E eu piquei com a faca mesmo. Por cima do bis, coloque a outra metade do nosso creme. E por cima do creme, a ganache. Leve a sua sobremesa para a geladeira até que essa ganache crie bastante consistência. E olha só que legal, gente. Para enfeitar, eu vou usar esses chips de coco que eu encontrei no mercado mesmo. E se você também gostou e se não achar no mercado aí da sua cidade, eu acredito que você possa encontrar em lojas de produtos naturais. Agora, se você não encontrar e não tiver a fim de procurar, use o coco ralado que vai ficar lindo e uma delícia também. E olha que sobremesa mais linda e com cara de coisa gostosa. Fica uma delícia. Daquele jeito que a gente sabe que vai acabar tudo bem rapidinho. E aí, menina, menino, o que vocês acharam dessa receita? Me conta aqui nos comentários. E eu estou achando super legal a interação dos meninos aqui no canal, viu? Os meninos estão indo para a cozinha e isso é muito bom. Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam. E se você ainda não é inscrito no canal, não sai desse vídeo sem se inscrever. Se inscreve, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu colocar vídeo novo. Compartilha também esse vídeo em todas as suas redes sociais. E se você quer me seguir nas minhas redes sociais, todos os links estão aqui abaixo na descrição também. Fica com Deus. Um super beijo para você e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí